E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, uma cadeira jogada fora, gente. Deixa eu ver se tem todas as peças aqui. Parece que ela tá inteirinha, só tá descolada. Vou levar e vou arrumar. Pessoal, essa cadeira aqui, vocês podem observar, é uma cadeira bem conservada. Pelo que eu vi, ela não tem nenhuma trinca, nada. O problema dela, eu acho que a pessoa, na hora que foi arrumar, simplesmente colou ela na madeira aqui, mas não deu certo. Vou passar uma dica aqui, essa dica é de um dos nossos seguidores, que passou pra nós e achamos muito interessante. Vamos fazer um procedimento nessa cadeira, pra ela ficar super mega resistente. Você pode jogar ela no chão e ela não vai quebrar mais. O que que nós vamos utilizar? Pra arrumar essa cadeira, nós vamos utilizar aqui cola de madeira. Vamos lixar algumas partes pra tirar o excesso de cola velha. Vamos passar cola tanto aqui, como aqui dentro. Vamos colar todas as pecinhas. Agora nós iremos colocar as barras rosqueadas, atravessando e nós vamos apertar. Dessa maneira, as conexões irão ficar firmes e você não vai ter mais problema com a sua cadeira, vai durar mais anos aí. Pessoal, com o auxílio de um esquadro, você vai medir a altura correta, para que a barra rosqueada ela não fique torta. Então, a mesma medida que você vai fazendo uma peça, você vai fazendo a outra. E pra você fazer o furo em linha reta, você usa o próprio esquadro, pra manter aqui a sua parafusadeira retinha. Dessa maneira, você vai fazer um furo alinhado. Tchau. 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 Pessoal, finalizado. Olha como que ficou super reforçada. Pintura que deu aquele talento legal nela. Muito bom mesmo. Tchau. 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 Pessoal, hoje vamos passar uma dica para vocês sensacional sobre caixinha de descarga que esteja com vazamento. Veja que a nossa aqui está com vazamento, ó. Bastante vazamento ainda. E estourou aqui a cordinha aqui da nossa caixa. Então, para você não precisar trocar aqui essa caixinha que custa em torno de 100 reais, a gente vai passar uma dica para vocês que vai acabar de vez com todo esse problema. A gente vai passar uma dica para vocês que nunca mais você vai precisar ficar trocando aqui essa caixinha aqui de descarga. Você nunca mais vai ter problema. E também, às vezes aqui o vazamento aqui é pouco e você não consegue ver. Aí no final do mês aí vem uma conta de água absurda. Então, a partir de hoje, você nunca mais vai comprar aí uma caixinha aí de descarga. Pessoal, então lembrando, você não vai precisar comprar outra caixinha aqui de descarga. A gente vai passar essa dica para vocês que você nunca mais irá comprar essa caixa de descarga. O que você vai ter que fazer agora? Você vai precisar desligar aqui a água aqui dessa caixa de descarga. Você pode desligar lá na caixa de água ou registro geral. Vamos fazer esse procedimento aqui primeiro. Pessoal, depois que você já desligou aqui o registro aqui da sua caixa de descarga, você vai precisar aqui de auxílio aqui de uma serrinha. E você vai pegar aqui e vai cortar aqui o cano. O cano aqui da caixa de descarga. A gente vai fazer um corte aqui bem aqui no cano com a serrinha. Pessoal, a gente já cortou aqui com a serrinha. Veja para você ver como ficou. Agora, qual que é o próximo passo? Você vai precisar aqui de um registro aqui de caixa de água. Aqui é o registro aqui com a entra. E o que você vai fazer agora? Você vai precisar cortar aqui um pedaço desse cano aqui para a gente conseguir encaixar aqui esse registro. Você colocando esse registro aqui vai eliminar de vez o vazamento aqui na caixa de descarga. Você nunca mais vai ter esse problema com o vazamento. A cordinha aqui você nunca mais vai usar também. Você só vai usar aqui o registro. A gente vai fazer esse procedimento aqui. A gente vai cortar aqui e vai colocar esse registro no lugar. Pessoal, a gente já instalou aqui o registro. Veja aqui como ficou. O ideal aqui agora é que você espere duas horas para ligar a água. Para secar muito bem isso daqui. Qual que é o próximo passo? Você vai pegar a cordinha da sua caixa de descarga e vai amarrar para deixar aqui a válvula aberta. Para a gente conseguir controlar a água aqui só pelo registro. Então você faz esse procedimento aí primeiro para depois você ligar a água. Pessoal, a gente já esperou secar aqui por duas horas. Veja como ficou aqui. Não tem nenhum vazamento. E também a gente amarrou aqui uma cordinha aqui para deixar aqui a válvula aqui da caixinha aqui aberta. Para a gente conseguir controlar só aqui pelo registro. Então a gente vai abrir aqui para vocês verem aqui o funcionamento. Olha aqui. Deu descarga, pegou aqui e fechou de novo, ó. Aí você pode abrir de novo para rodar, ó. Então você consegue controlar aqui todo o fluxo da água aqui pelo registro. Nunca mais você vai precisar comprar aqui uma caixinha dessa de descarga. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.